Gente, esse é o resultado da progressiva caseira que eu dei pra vocês. Se vocês fizerem passo a passo, seu cabelo também vai ficar assim maravilhoso. Gente, é esplendorosa a receita, tá? O que eu falo pra vocês? Eu sequi o meu cabelo sim com uma fonte de calor, tá? Quando a gente faz qualquer procedimento no cabelo, a gente também seca, né? Então, ficou essa maravilha, tá, gente? Me segue aí pra mais dicas, tá? Tá? Compartilha esse vídeo que é muito interessante essa receita. Gente, meu cabelo tá muito maravilhoso. Então, eu falo pra vocês, é uma receita que funciona. É só fazer passo a passo. A receita é muito maravilhosa. Olha esse brilho, gente. Olha esse brilho desse cabelo, tá? Então, me siga pra mais dicas. Gente, essa progressiva aqui, ó, que eu falo que é das indianas, né? Essa progressiva aqui, gente, faz verdadeiro milagre no cabelo, tá? Que eu falo, ó, a receita é tão simples, tão maravilhosa, mas você tem que fazer passo a passo, tá? Você vai lavar o seu cabelo duas vezes com o seu shampoo da sua preferência. Vem com o cabelo ainda úmido, passando esse creminho aqui, mexa, mexa, alisando e deixando no seu cabelo uns 30 minutos, tá? Você tem que fazer esse alisamento, gente, é das indianas, que é um alisamento que dá um mais alinhamento e muito brilho pro cabelo, né? É uma receita caseira. Aí você vai alinhar com o pente o seu cabelo, tá? Deixar secar isso aqui no seu cabelo naturalmente durante 20 minutos. E depois você enxaga o seu cabelo, tá? E a receita é tão simples, tão maravilhosa, que vai só três produtinhos. Uma máscara da sua preferência, pode ser qualquer máscara de tratamento, tá? Uma colher de sopa de canela em pó e glicerina bidestilada, que você coloca uma tampinha ou uma colher de chá, tá? Na sua receita. E faz essa progressiva aqui, que deixa o seu cabelo com muito brilho, trata o fio também, tá? E deixa o seu cabelo simplesmente, gente, muito alinhado.